Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos ensinar a fazer uma receita de bolinho de frango. Nessa receita vamos precisar de 900 gramas de peito de frango, uma colher de tempero pronto, meia colher de fábrica, meia colher de sal, meia colher de pimenta do reino, 200 gramas de queijo mussarela em cubinhos, 200 gramas de farinha de rosca e dois ovos. Coloca o frango no processador, acrescenta todos os temperos, e o sal também. Vamos bater. Bata até ficar nessa consistência. Agora é só tirar, fazer os bolinhos e colocar pra fritar. Depois dos bolinhos empanados, vamos fritar em óleo quente. O óleo tem que cobrir os bolinhos, até dourar. Vamos lá. Vem lá. E aí Se inscreva no canal.